Oi galera, é a Vanessa Soeiros, a autora Vanessa Soeiros, e o tema de hoje é a Bienal do Livro. Bom, todo mundo já sabe, a Bienal tá chegando, principalmente aqui em São Paulo, ano que vem no Rio e etc. E eu vim aqui com algumas dicas do que fazer na Bienal. Antes de mais nada, eu só vi vídeos por aí com dicas, e eram sempre as mesmas dicas. Ah, ir com roupa confortável, levar água, ir com a mochila... Bom galera, eu não vou dar esse tipo de dica não. Eu vou dar uma dica um pouquinho mais... diferente. Bom, primeira dica de tudo. Evitem final de semana. Final de semana é lotado, tipo, você não dá pra andar, você tira um pé do chão e outra pessoa colocou. É um inferno, um inferno na terra. Não vá de final de semana se você conseguir. Se você conseguir no meio da semana, não vá depois dos 18, porque também é um inferno. Não é igual ao final de semana, mas ainda assim é péssimo. Você não consegue escolher direito, tá lotado, tem muita gente pra tudo quanto é lado. Evitem esses dias. Beleza. Você evitou o final de semana, evitou o horário de pico. O que você vai fazer? Chegar cedo. Chegue na hora que abriu. Se for no final de semana, chegue na hora que abriu. De preferência vá no segundo a sexta, né? Mas a hora que abriu é a hora que está tudo vazio. Então, nessa hora, vocês correm, mas correm muito pro lugar que fica mais cheio. Por exemplo, Panini. Panini é um inferno, gente. Todo ano aquele negócio lota e vira inferno na terra. Ou seja, você pega 40 minutos pra entrar de fila, pra entrar no estande. Lá dentro, aquela invuca, você pegou um negócio, puxou da sua mão e aquela coisa, aquela briga e tal. Quando você consegue pegar o que você quer, você vai pra outra fila de 2, 3 horas pra pagar. Então, esse tipo de coisa que você já sabe que vai lotar, e são as principais editoras, as principais livrarias. Panini, gente, ó. Se você quer alguma coisa, Panini, corre assim que você entrar na Bienal. Então, se você chegou lá 9, 10 horas da manhã, corre pra esses lugares que lota. Justamente porque você vai evitar horas de fila e depois os lugares que são mais vazios, que vão estar mais cheios, lógico, você vê com mais calma. Então, essa dica é, evite lugares cheios depois do horário de pico. Vá sempre no início. Outra dica que o pessoal sempre pergunta é, os livros são realmente baratos? Bom, pesquisem. Pesquisem muito. O mesmo livro você vai achar na livraria, na editora e nos liveiros, que são os distribuidores de livros. Ou seja, você pode achar esse mesmo livro com 3 preços diferentes. Se você procurar na editora, ele vai estar com preço X, na livraria outro, no livreiro outro. Como é que geralmente funciona? Geralmente, livrarias dão desconto em porcentagem e quantidade. Então, se você levar 3 livros, você ganha tanto por cento de desconto. 4 livros, ganha tanto por cento de desconto. Ou seja, geralmente, livrarias não compensam você comprar um único livro. Porque vai sair o mesmo preço lá de fora. Editoras. Editoras, geralmente, alguns livros, principalmente lançamento, tá com algum desconto bacana. Se o autor tá lá, tá com algum desconto. E lógico, tem esse negócio de quanto mais você leva, mais você economiza. Só que os livreiros, os livreiros são a chave do sucesso, gente. Lá você geralmente encontra livros muito baratos. O problema é, são livros mais antigos. Então, você não vai achar nenhum livro lançado hoje no livreiro a 10 reais. Não vai, dificilmente. E num livreiro, sabe quando você chega num lugar que tem aquela galetona enorme, cheia de livro, e você fica lá, um por um, caçando? É assim. Então, você tem que ter muita paciência. Mas, geralmente, os livros são onde os preços são melhores. 10, 15 reais o livro. Nas editoras, geralmente, é um pouco mais alto. E nas livrarias, então, nem se fala. Geralmente, o preço é quase que o daqui de fora, se não maior, dependendo do lugar. Bom, dica. Leve alguma coisa para comer. Lá, você vai pagar 7, 8 reais numa pipoca, 15, 20 reais num cachorro quente. Então, qualquer coisa que você levar, que for uma bolachinha, para evitar que você coma muito lá dentro, é primordial para a sua compra de livros. Porque você vai pegar esse dinheiro da comida e gastar em livros. Evite ir de carro. O estacionamento lá é absurdo. É tipo, 30 reais, moto, 40 reais o carro. E eu, 40 reais para você estacionar. Você compra 2, 3 livros sobre 40 reais. Pelo menos, é a ideia. Então, evitem realmente o carro e a moto. Vai de transporte público. Eles têm um ônibus que é gratuito, que leva do metrô até a Bienal. Por falar em ônibus gratuito, esse ônibus é um inferno no horário de pico. Então, se você vai pegar esse ônibus, evite sair às 6 horas da tarde para pegar o ônibus, porque você vai pegar uma fila de mais de uma hora para conseguir entrar no ônibus. E aí, você vai ficar muito irritado por estar com aquele monte de livros, aquele monte de peso, e ter que ficar uma hora lá de fora esperando o ônibus para andar um quilômetro. Então, evite também sair esses horários, justamente porque o ônibus é lotado. Eu sei que os melhores autores, o pessoal internacional, o pessoal que você realmente quer ver, os eventos mais legais, geralmente acontecem de final de semana. Por quê? Porque tem mais gente. Todo mundo vai no final de semana. Mas, voltando para a dica número 1, evitem, pelo amor de Deus, o final de semana. Não vá. O final de semana, geralmente, é assim. Você vai gastar seus 20, 30 reais para entrar, seus 40 reais para estacionar, já deu quase 100. Lá dentro, você não vai conseguir andar. A última vez que eu fui de final de semana, já faz uns 3 berais. Eu fui com o meu marido. Era do tipo assim, eu entrava no stand para tentar pegar o livro enquanto ele ficava na fila de comprar. Isso quando a gente conseguia entrar no stand. E eu pegava os livros que demoravam horrores e eu entregava para ele na fila enquanto eu ia para o próximo stand para tentar procurar o próximo livro ou próxima fila de compra e ele ficava invertendo com ele. Porque é um inferno. As pessoas esquecem que estão em multidão e param no meio do caminho. Param assim para olhar o livro, para olhar o celular, para tirar uma foto. Então, assim, as pessoas não estão acostumadas em multidão. E como o negócio é lotado, lotado mesmo, você não anda. Então, a próxima dica é não peguem qualquer brinde que vocês virem por aí. Por quê? Vocês vão carregar peso à toa. Imagine que você vai ficar lá 4, 5, 6 horas andando, carregando um monte de livro. Quanto mais brindes você pegar, mais peso você vai ter. Ah, você vai falar, pô, Vanessa, mas o marcador não pesa nada. Ah, realmente, gente, um marcador não pesa nada. Só que você vai pegar um bolinho de marcador. Eu vejo o pessoal, não vai lá, pega um marcador do livro, não. Pega um troço assim de marcador, enfia dentro da bolsa. Pega a outra, pega mais um bolo assim, enfia dentro da bolsa. Quando você chega em casa, você não vai ter o que fazer com aquele negócio porque você não vai ter onde distribuir tudo de marcador. Você fez a pessoa, autor, editora, etc, gastar dinheiro com aquele marcador que você vai jogar fora ou vai deixar trancado numa estante ou alguma coisa parecida que você não vai usar. E você carregou peso, sim, porque você chegou a um bloco assim de marcador, não com aquele que você deveria ter chegado. Então evitem carregar peso desnecessário. Bom, espero que eu possa ter ajudado em alguma coisa. Dúvidas aqui embaixo. Dá um joinha no vídeo. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.